Olá, ontem eu estava em um aconselhamento pastoral e uma pessoa me fez uma pergunta. Eu estava no sobrado e de repente comecei a sorrir e caí de costas e bati a cabeça. O que Deus quer falar comigo através disso? Por que isso aconteceu comigo? As pessoas que fazem isso, elas buscam resposta nas pessoas ao que deveria buscar em Deus. Você que faz isso, muitas vezes você está buscando para ser enganado. Que a pessoa usa daquilo ali para falar, eis que te digo tal, tal, tal caixinha de fósforo. E muitas vezes nos frustramos. Por que isso acontece? Vou te dizer. Porque quando você busca a resposta em uma pessoa, e essa resposta deveria ser de Deus, veja bem, primeira opção, você vai encontrar a resposta e você vai ser saciado e não vai buscar mais a Deus. Você já tem a resposta e não precisa mais de Deus. Segunda opção, você não vai ter a resposta e vai ser frustrado. Eu não tenho a resposta, me sinto frustrado. Todas as pessoas que não encontram a resposta e não têm mais vontade de buscar a resposta, se sentem frustradas. Eu não consigo, eu não posso, eu tenho dúvidas, eu tenho medo, eu tenho falhas e diversas outras questões particulares. Então busque em Deus, você tem livre acesso de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de buscar o Senhor. Fazendo isso, Deus colocará pessoas, muitas vezes, para te responder as coisas. Mas o passo é, não procurar as pessoas para ter uma resposta de Deus. Procurar a Deus, para que Ele use as pessoas para te responder algo em sua vida. Que Deus te abençoe.